Diversas pessoas falam que eu sou privilegiada, que eu nasci de uns anos com uma coisa especial. Fala um monte, mas eu posso falar que eu nasci mesmo. Eu nasci numa família que já tinha uma empresa que trabalhava com a ponta da tecnologia, que é a construção seca, e que já era grande até no mercado. Eu tive muita sorte nisso. Isso eu não posso negar. Querendo ou não, trabalhei na empresa da minha família por quase 15 anos e sempre estive junto com eles. Mas isso foi muito bom pra você crescer, evoluir, olha, agregar conhecimento, isso faz total diferença. Mas isso é o mais importante que eu vi nesses 30 anos. E eu vou te falar porque dei azar que eu nunca, nunca construí com alvenaria. Eu, Helena, acompanhei lá a obra de alvenaria, projetei alvenaria, fiz alvenaria. Isso é muito ruim. Porque eu visitei, acompanhei e conheço mais obras. Agora, tem essa percepção, mas olha, eu vou te falar que eu fiquei mal acostumada. É uma diferença de controle, de qualidade, de produtividade visual da obra, garantia depois manutenção. Fala pra mim que não é verdade. Obra zero, obra zero de alvenaria. No começo não trinca todinha. Trinca, gente, trinca. Não vai mentir pra mim, não. Trinca porque tem um tempo de assentamento da estrutura, movimentação. Dá aquelas trinca danada. Dá e ninguém bota aquele gesso projetado, com aquele reboco, com aquele limboço. Não tem como. E o que que acontece? Pouco que eu sei já me fez assim, ó. Pode ter acontecido isso com você? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que tem gente aqui no meu canal que é estudante e já é uma pessoa que pulou pro chufreiro. Tem gente que não, passou pelo sistema tradicional e hoje tá indo pro chufreiro. Tem gente que tá pensando ainda se vai ou não vai pro chufreiro. Mas o que eu posso te falar? Eu fui muito privilegiada, sim, de nascer já numa família que trabalhava com isso. Nasci no pó de obra, gente. Olha, era da época que criança podia ir pra obra. E aprendi muito. Inclusive, vi o sistema evoluir. Acho que isso é o mais importante. Eu sempre tive essa percepção. Nada é estável, muda na construção. É estável, é fixo na construção. As coisas evoluem. As coisas vão evoluindo, vão mudando, vão mudando, vão mudando. Antigamente, sistemas de acabamento, né? De drywall, a pessoa fazia com gesto em pó. Hoje em dia não faz mais. Já tem a massa certa, a massa especial. Sistema de fixação de forro já mudou completamente. Os próprios perfis de chufreiro mudam. Aí quer dizer que o antigo era ruim? Não. Quer dizer que a gente encontrou uma versão maior. Igual a gente tem evolução de carro. Igual a gente tem evolução de computador. Igual a gente tem evolução de celular. Tudo dura, né? Você não tem aquela geladeira da avó que já está há 10 mil anos funcionando direitinho. Pode ser que ela puxe energia. Pode ser que, às vezes, ela não resfri tanto quanto os outros. Mas ela funciona. A mesma coisa com o nosso sistema. Ele funciona. Funciona já há muitos e muitos anos. Bem antigo. E ele está em constante evolução. E realmente, acompanho pouco com as construções tradicionais. Mas o mais importante é que eu vi a evolução do próprio sistema que a gente tem. E ele está em constante evolução. E isso é muito bacana. E isso foi até um dos motivos que eu falei. Cara, pra que eu vou construir com a alvenarinha? Porque eu boto o tijolo em pé e o tijolo teitado. É 8,80. Não tem. Eu falei, gente, não quero isso. Eu quero mais. Eu quero novo. Eu quero diferente. E acho que esse pode ser o seu caso também. Se você quer alguma coisa diferente. Se você quer mais opção. Se você quer trabalhar novos mercados que você normalmente não trabalharia. Esse é o seu momento. Essa é a sua hora. E você tem que ver. Você quer ou não quer. Dá ou não dá? Então chegou o momento de você tentar virar a página. Porque a construção, ela não tá da maneira que ela era antigamente. Não mais depois dessas crises. De uma crise vai pra cá, a outra vai pra lá. E econômica, saúde. O mercado mudou. E cada vez mais eu vejo isso. E você tem que entender que se você não mudar também. Meu amigo, você vai ficar pra trás. E quando eu falo que o Steel Frame, ele não é o futuro. Ele é o agora. Eu falo com propriedade. Eu falo porque, cara. Há 13 anos atrás. Imagina como é que era eu fechar uma obra. Eu negociar uma obra. Agora. Batata. Mas daqui a pouco vai ficar difícil mesmo. Porque vai ter gente demais no mercado. E você vai ter que brigar pra se diferenciar de todo mundo no mercado. E aí vai chegar naquela história de que o preço no mercado já tá fechado. Já tá balizado. Não tem muito pra onde você correr. E é isso que acontece. Você quer pegar qual onda? O que você é referência? Ou você quer pegar a onda que você vai ficar depois brigando por preço de metro quadrado. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de evoluir. E se você acredita que esse é o momento, eu vou te dar uma dica muito importante. Eu tenho uma imersão de still frame presencial. Eu tenho cursos online. Eu tenho todas as faixas, inclusive de preço, para as pessoas conseguirem entrar no sistema e já ter resultado. É uma opção. Você pode tomar decisão agora, clicando no link ali aqui embaixo, me chamando no WhatsApp. Ou você pode simplesmente ver mais vídeos, pensar, maturar. Mas se você acredita que esse é o seu momento, chega a sua hora de você evoluir, de você ir para outro patamar, você conseguir resultados até melhores do que eu já consegui, e isso é o que eu mais quero na minha vida. Pessoas falam, Helena, você é pequena, já fiz melhor. É isso, é o que eu mais quero. Clica aqui embaixo no link, entra no WhatsApp e fala, Helena, eu quero ir para outro patamar. Eu quero ir para a sua imersão. Eu quero ir para o seu curso online. Eu quero ir para cima. Se você acredita que chegou o seu momento, não perde essa oportunidade. E clica aqui embaixo, agora. Grandes beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.